Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou o médico, eu sou o pneumologista e hoje nós vamos falar aqui de novidades na questão de vacinas. Tem uma vacina que já não é nova no mundo, já existe nos Estados Unidos há mais de oito anos e que acabou de chegar no Brasil para prevenir a herpes zoster. É uma vacina da Glaxo, da GSK, chama Xingrix. Vamos deixar claro que nós não recebemos nada da indústria farmacêutica, esse vídeo é meramente informativo devido à importância do assunto. O herpes zoster está presente em uma em cada três pessoas e uma dessas três pessoas até os 50 anos vai desenvolver um quadro de herpes zoster. Então é uma doença muito prevalente que causa muitas dores e sequelas às vezes para a vida inteira. O herpes zoster pode atacar a inervação, então ele pode pegar um nervo do braço, um nervo dos olhos. O herpes oftalmico, por exemplo, afeta 25% das pessoas e quando afeta os olhos pode causar cegueira. A neuralgia herpética, que é a dor crônica que fica no trajeto que esse nervo foi afetado, afeta até 30% dos pacientes. Então você vê que tem o oftalmico 25% e 30% ainda pode ficar com dor crônica para o resto da vida. E isso é evitável. Você, com essa vacina, é uma vacina nova que dá uma proteção de até 96%, 90%, 96% com duas doses. Ainda vem com preço salgadinho, ela está girando em torno de R$800 cada dose, com intervalo de 1 a 6 meses para você tomar a segunda dose. Só que a proteção é espetacular. Ela dá uma proteção de 6 a 7 anos. Então só vai ter que fazer um reforço depois de 7 anos. Para quem é indicado, a vacina é indicada para todas as pessoas, homens e mulheres acima de 50 anos e pessoas acima de 18 com imunossupressão. São aquelas pessoas que têm lúpus, que têm alguma doença, que usa corticoide, que estão fazendo tratamento de câncer. Essas pessoas acima de 18 anos, ela também é indicada para prevenir a ocorrência do herpes zóster. Gostou desse vídeo? Já tinha ouvido falar do herpes zóster? Já tinha ouvido falar dessa vacina? Já existe uma outra vacina no mercado. Vou fazer um vídeo aqui para vocês outro dia. Mas essa aqui é novidade. Um abraço, fiquem com Deus. Até breve.